Este é o Tapa da Mua Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que avalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande, Júlio. Tudo certo? Grande, não. Pequeno, acho. Mas olha só, quiçá mediano. Olha só, a gente vai falar hoje de coisas que não são ditas na mídia tradicional, Fux? Porque é difícil achar sobre esse tema na mídia tradicional, a não ser que seja falando mal, né? Na mídia tradicional, falar mal desse tema. Com certeza. E quem é o convidado que vai falar coisas que não são ditas na mídia tradicional, Júlio? Seja muito bem-vindo, Marcelo Lopes. Muito obrigado, Júlio. Paulo, prazer estar aqui batendo papo com vocês. Valeu por ter aceitado o nosso convite, cara. Antes da gente falar sobre esse tema, o pessoal que clicou no banner já sabe sobre o que a gente está falando. Vamos para os nossos recadinhos iniciais. Buenas. A gente fala hoje de muito de investimentos, né, Júlio? Mas, mas, se você está no Brasil e você está na CLT, empreenda. E você pode empreender usando o serviço da DBI Contabilidade, que vai ajudar você a montar aquele negócio que vai, digamos assim, não sofrer o máximo que pode sofrer sobre a legislação brasileira. Você precisa de um bom contador. E a DBI é a Contabilidade do Tapa, não é à toa. São quatro meses gratuitos pra quem for ouvinte do Tapa e quiser abrir um negócio com eles. Ou, se você quiser tirar uma dúvida, trocar uma ideia, não sabe muito sobre o que quer fazer, procure eles no arroba DBI Contabilidade e converse com eles que eles sabem bastante. Exatamente. Cara, o papo foi excelente. Escutem, o Marcelo é um professor. É aqueles brasileiros que saíram do Brasil. Dá o problema de o Brasil perder boas mentes. Mas o cara está investindo no Brasil ainda, está conseguindo produzir riqueza dentro do Brasil. E ele tem teses excelentes. O cara é muito bom. Eu estou curioso pra saber o que vem pela frente. Pois é, né? Realmente é bem interessante. É um papo diferente, né? Realmente não é uma coisa muito dita na mídia tradicional. Daqui a alguns vários anos a gente vai ver a mídia tradicional defendendo energia nuclear. Mas se você está com medo... O Marcelo já vai estar numa outra, já. Se você está com medo de energia nuclear, se você tem medo do que pode acontecer, ou você não sabe nada, ouça o episódio, né? Ouça o episódio. É quebrado no paradigma. Fora isso, Júlio, peço que ajudem a gente avaliando o programa no Spotify ou na Apple Podcasts. Mesmo que a nota seja ruim, é importante. A gente precisa e agradece a classificação que vocês podem nos dar ali na Apple Podcasts. E no Spotify. Mas de preferência uma notinha boa, né, pessoal? Quem já quer se preparar para o... Quem já quer se preparar para o próximo episódio de livro, nós vamos ler o livro indicado por muitos aqui, que é o Otimista Racional do Matt Ridley. Então, comprem aqui embaixo, no linkzinho do Tapa, o livro do Otimista Racional do Matt Ridley. Exatamente. Estará na show notes. Fora isso, a viésbr.com, a laxinha do Tapa, nossa parceira, eles estão com uma camiseta nova que a gente criou, que é sobre socialismo. Então, entrem lá e comprem a camiseta, usem o código Tapa para ganhar um desconto. Exatamente. E a camiseta mostra como o socialismo é a solução do nosso problema. É. Quem quer um Brasil mais livre, próspero e coisarada, quem quer morar num lugar um pouquinho melhor e contribuir para as ideias da liberdade, ver que o caminho é espalhar as ideias da liberdade, contribua com o Tapa. Nos ajude a espalhar as ideias da liberdade, contribuindo para o nosso projeto. Lá no nosso apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mãe Visível, pode fazer uma contribuição que a primeira recompensa é entrar no nosso Discord. E a segunda recompensa, segundo nível, é entrar no nosso Discord e ter acesso para fazer perguntas para os entrevistados e para os episódios nossos aqui do Tapa. Então, entre lá, contribua para espalhar as ideias da liberdade, para tornar esse lugar que a gente vive um pouquinho melhor. A gente não, né? Vazou. Não, o lugar que a gente vive, eu falei o mundo. Tá. Se você quer ouvir a playlist do Tapa, o Thiago coloca várias músicas muito boas ao longo dos episódios, pois tem uma playlist que está no nosso Spotify. É só procurar por Tapa da Mãe Visível em playlist, você vai achar ela. Tem já horas e horas e horas de músicas que foram tocadas aqui ao longo de nossos quase 200 episódios. Tem o YouTube, né, Júlio? A gente sofreu uma reprimenda do Thiago que a gente não divulga o YouTube suficientemente. Então, se você aí não sabe que a gente tem o rosto, nosso rostinho está aí no YouTube, tem todos os vídeos. As coisas maravilhosas. Exato. Beleza. Está lá no nosso YouTube. Eu não me lembro a partir de qual episódio, mas é antes da primeira centena que a gente já tinha vídeos no YouTube, que a gravação fica lá. Então, dá like, segue, ativa o sininho, comenta. A gente sempre dá uma olhadinha lá o que o pessoal está achando. E tu viu outro dia, Júlio, que o cara botou no comentário uma resposta, acho que foi na entrevista do Dávila, ele botou um trecho da Bíblia, do Apocalipse. Ah, não vi, velho? Vi. Tem uma pessoa muito doida. Mútil doida. Por quê? Doida? Não é cristão? Católico? Acho muito doida isso. A educação do Apocalipse é uma coisa múltipla. Ah, tá. Bom, fora isso, quem quiser comprar os livros recomendados, não só pelo Marcelo ao longo do episódio, assim como por nós, no nosso show notes, nosso site tem todos os links para entrar na Amazon e cada comprinha que você fizer lá usando nossos links, a gente ganha um troco. Exatamente. Voltamos para o episódio, pessoal. Deixa eu só apresentar o nosso convidado aqui para o pessoal que não conhece o Marcelo Lopes, até porque ele não é conhecido no Brasil, né? Ele é conhecido fora do Brasil. Marcelo Lopes, CFA, gestor sênior de carteiras e de fundos, trabalhou em grandes gestoras internacionais, tais como London Capital e Gertmore Investment Management, ambas em Londres. Marcelo é formado em engenharia mecânica pela PUC de Minas Gerais, Internacional MBA, International MBA pela IEA, IEA, como é que se fala? Instituto da Empresa na Espanha. Instituto da Empresa, é um espanhol. Instituto da Empresa Business School na Espanha e com especialização em finanças pela Helsinki School of Economics and Business Administration na Finlândia. Com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, Marcelo já morou e trabalhou em vários centros financeiros mundiais, como São Paulo, Londres e Sidney. Vamos falar com um cara que manja do Paranauê aqui. Ô, Fux, quer começar fazendo pergunta aí que eu sei que você está ansioso? Sim, vamos começar explicando para a audiência quem é o Marcelo. Marcelo, você tem uma carreira aí internacional, para dizer o mínimo. Não sei, você está na Austrália agora. Você está em Seasjain? Seasjain, agora. Você está preso na Austrália, eles não te deixam sair, ou você está por livre e espontânea vontade? Eu acho que a partir da semana que vem a gente já pode viajar. Ah, muito bem. Sério mesmo? Tu não pode viajar? Estou contando os dias. Barbaridade. Eu não sabia, pensei que era brincadeira isso. Parabéns. Marcelo, conta um pouquinho da tua carreira, por favor, para nós, para a nossa audiência, que é basicamente brasileiros ao redor do mundo. É um brasileiro que viajou bastante. Então, conta como é que é, não só a carreira, mas a tua experiência de ser um brasileiro no exterior, com um perfil público tão legal quanto o teu. Claro, bacana. Vamos lá, eu comecei minha carreira em 96, aí no Brasil, fazendo um programa de trainee do Lloyds Bank. E eu sempre fui apaixonado com ações, e eu passava praticamente todos os meus horários de almoço numa corretora que tinha ali perto do banco, que era a Cito Corretora, aprendendo mais sobre ações. Em 98, houve, então, a crise da Rússia, eu acho que a gente vai falar sobre a Rússia mais tarde, mas, enfim, o preço das ações de mercados emergentes desmoronou. E, obviamente, o Brasil, sendo um mercado emergente, também sofreu perdas absurdas. E eu achei que, na época, foi a melhor oportunidade para se investir em ações aí no Brasil. Então, eu pedi da emissão do Lloyds, fui para a Cito e montei um clube de investimentos lá, o clube teve um sucesso enorme e, no início, meio do ano 2000, eu achei que eu precisava de mais informações e mais conhecimento. Eu acabei fechando o clube de investimentos, devolvendo dinheiro para todos os cotistas e fui para a Espanha fazer o MBA. De lá, eu fui para a Finlândia fazer uma especialização em finanças e, por fim, eu fui para Londres trabalhar e pagar a conta que não saiu nada barato. E o meu trabalho em Londres, eu trabalhei muitos anos por um dos maiores hedge funds do mundo, que era a Garkmore, que depois foi comprada pela Henderson's Global Investors. Mas o meu trabalho era viajar pelos mercados emergentes do mundo inteiro buscando oportunidade de investimento. Então, eu ia para todo lugar exótico do mundo, Egito, Malásia, Singapura, Chile, Brasil, México, Rússia, todos esses lugares. Quando a gente montou a L2 Capital, a gente resolveu seguir a mesma atuada, buscar oportunidade de investimento. Porém, ao invés de focar em mercados emergentes, a gente olha os mercados globais. E a ideia principal por trás da L2 é buscar teses de investimento assimétricas, que estão bem fora do radar da maioria dos investidores. A gente não gosta de concorrência no que a gente faz, então, a gente busca algo que ninguém está olhando, cuja informação seja bastante assimétrica e, por consequência, a gente tem uma vantagem bem grande em cima do resto dos participantes do mercado. Foi assim com a Petrobras em 2016, está sendo assim com a tese de urânio e a gente pretende continuar dessa maneira. Então, interessante, conhece o International Man do Douglas Casey? Não, não conheço. Interessante, porque quando falaste sobre buscar teses não convencionais e tal, é uma newsletter que eu assinei há muito tempo, é um zancar maluco, libertário e tal, doido, que nem a gente aqui do TAPO, mas é um cara que procura investimentos internacionalmente, ele faz uma newsletter sobre justamente investimentos não tradicionais ao redor do mundo. só curiosidade, porque parece uma proposta parecida com a de vocês, mas legal. Desculpa, pode... Só se eu puder intervir aqui por um minuto, a gente acha que muita gente endelza a famosa diversificação, a gente acha que é um erro absurdo diversificar. É bom diversificar depois que você é muito rico, então você tem centenas de milhões, poxa, põe um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tudo mais, mas para você chegar lá é bom que você seja concentrado. Absolutamente todo mundo que teve algum sucesso concentrou bastante. A gente vê sempre que tem uma diferença no que as pessoas estão falando e na realidade a gente acha que tem uma oportunidade de investimento. Diversificação é a mesma coisa, todo mundo manda de diversificar, porém quando você olha para quem realmente teve sucesso, a pessoa concentrou. E pior ainda, eles medem o risco de acordo com volatilidade, a gente acha que risco e volatilidade são coisas bem diferentes. Volatilidade é simplesmente uma medida estatística de quanto aquilo está divergindo, não quer dizer que a coisa seja realmente arriscada, a gente acha que, enfim, de novo, risco e volatilidade são coisas diferentes e que a gente deve concentrar, se a gente acha uma oportunidade realmente boa, a gente tem que concentrar. Imagina, você acha uma tese como a do urânio que a gente vai falar daqui a pouco há dois, três anos e coloca 2% do seu patrimônio lá, qual a diferença que vai fazer? E outra coisa, e outra tese que tu tens atualmente é a do Bitcoin, não é só de urânio que vocês estão posicionando. Olha, o Bitcoin a gente chegou a entrar em 2020, a gente já saiu dela. Ah, já saíram, é que eu vi um vídeo teu de 2020 falando isso. Pois é, em 2020 a gente achou ótimo, inclusive em 2020 muita coisa estava muito interessante, mas de novo, a gente prefere focar naquilo que a gente conhece bem e que a gente entende, então vai, a maior parte dos nossos investimentos hoje estão no setor de urânio, mas Bitcoin, eu sou um libertário também, eu acho que o maior problema do mundo hoje são os bancos centrais que, enfim, a gente vai discutir isso aqui num podcast inteiro, mas... Exato. Ficamos cinco horas falando disso. Sempre fica à vontade de falar mal de Banco Central no nosso podcast, está mais convidado. Governo? Está à vontade. Vamos em casa. Inclusive, eu acho que o problema maior que a gente está enfrentando hoje e que vai ter um crash absurdo e todo mundo já esqueceu de quem que é a culpa, mas para mim a culpa é do Alan Grayson, que já saiu de cena, mas ele que começou com essa brincadeira de ser o maestro e reger a economia, né? Uma das suas cartas falava justamente sobre os bancos centrais e a nossa liberdade, se não me engano era o título dela, Cartas do Fundo. Até percebi, eu te conheci vendo a entrevista que tu deu para o Ulrich, acho que foi em 2019 ou 2020, onde tu já apresentava essa tese do Urânio, mas me diz, tu tem uma visão que não é uma visão tradicional, falou contra a diversificação, tu tem teses de investimento que não são tradicionais, onde é que tu aprendeu esses conhecimentos, digamos, contrarian ou pelo menos não mainstream? Paulo, de novo, eu acho que isso é uma observação simples, eu acho que a maior parte das pessoas, elas acabam engolindo o que elas veem na mídia ou o que elas aprendem em business school e tudo mais, eu fiz o programa do CFA, eu fiz um MBA em uma das melhores universidades do mundo e sempre eles batem na tecla de diversificação, então eu acho que todo mundo engole isso porque eles aprendem isso, eles são bombardeados com esse tipo de informação o dia inteiro, eles acabam acreditando que isso é verdade, mas a experiência, a observação mostra exatamente o contrário, mostra que, não, a diversificação não ajuda ninguém, ela ajuda, obviamente, depois que você chegou lá, mas para você chegar lá, a concentração faz toda a diferença. e o Gates Corrico não é ser contrarian para ser contrarian, falar, todo mundo vai subir, eu acho que vai cair e tal, mas no nosso caso é achar uma tese de investimento completamente assimétrica cujo risco e retorno seja muito favorável, estudá-la bastante, conhecer de trás para frente e aí sim, se você quiser fazer um investimento, sabe, que seja razoável para você. De novo, você acha uma tese de investimento fantástica nessa vida, imagina, você achou Bitcoin, há 10 anos, você fala, poxa, Bitcoin está, sei lá, 100 dólares, eu vou comprar um Bitcoin. Tá bom, você se deu super bem, mas qual que é a diferença que isso vai te fazer? Se você tivesse comprado 100 Bitcoins, uau, ia fazer uma mega diferença. O meu ponto é, conheça bastante a tese que você foi investir e realmente concentre naquilo. Para mim, deu certo, para várias outras pessoas que eu conheço, deram certo e de novo, eu não conheço, deve ter, claro, mas eu não conheço ninguém que se deu super bem diversificando. O Bill Gates ficou rico posicionado em uma ação só, só da Microsoft. Todos eles, todos eles do topo, estavam só na sua empresa. A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do Tapa. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o Tapa, a gente lançou o Tapa Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? tapadamãoinvisível.com.br Está lá na capa do site. É só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail. E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de R$150,00 por semestre, exatos R$25,00 por mês. E quem é patrão entra de graça. Então, mais uma do clube de benefícios do Tapa da Mãe Invisível, não é, Júlio? Exatamente. Mas olha só, o Israel Kirchner, não sei se você conhece, é um pensador da escola austríaca, um cara que é sensacional, os livros dele são muito bons. Uma das teses dele que já especularam que ele pode ser indicado ao Nobel em algum momento, que é a função do empresário, para que serve o empresário. O empresário, o que ele é na essência, tirando todas as coisas que tem na volta do empresário, o que fica o core do empresário? O empresário, ele vê uma oportunidade e se posiciona naquela oportunidade. Todas as outras coisas, risco, tu pode terceirizar, gestão, pode terceirizar, todas as outras coisas tu vai tirando, consegue terceirizar. O empresário em si, ele é o cara que mete o peito numa oportunidade. Na tua explicação aqui, tu não está, pelo menos ao meu ver, não está te posicionando como um cara do mercado de capital que faz a sua faz a sua leitura de cenário e faz as suas as suas apostas com as devidas aspas aqui. A gente faz, a gente analisa o setor macro, a gente não é analista macro, mas a gente dá uma olhada para saber até onde que está, se a corda está muito esticada ou não, quais são os riscos. A gente sempre olha isso, mas de novo, a gente não é analista macro. Como um empresário, desculpa te interromper, mas pelo que tu estava me falando, tu está te posicionando numa coisa que está na margem do que aquilo que as pessoas não estão vendo. Porque é tipo o que um empresário faz. Como é que eu sei que na frente de um show vai vender um rasquinho? Eu não sei. O cara lá vai se posicionar, ele viu a oportunidade, ele vai comprar a carne e vai lá e vai botar o risco dele em cima daquilo. E é o que o empresário faz, ele vê a coisa que só ele está vendo. Óbvio que não tem uma receita, mas como é que tu te posiciona em algo que ninguém está vendo? Como é que aparece? Qual é o rol de coisa que tu não está na frente? E tu vai dizer, não, é isso, isso, isso. Porque pode ser qualquer coisa. Ah, eu vou apostar em esterco de cavalo no Alasca, sei lá. Sabe, qualquer coisa assim aleatória. Sabe, como é que tu vai te posicionar em algo? Como é que tu faz a tua escolha? Ah, ótima pergunta. Um par de coisas que estão na margem. É, não, ótima pergunta. Na verdade, a gente conversa com muita gente, a gente tem vários contatos no mundo inteiro, a gente... Eu, quando eu trabalhei na Gartmore, eu tinha que viajar para esse país, então, você conversava com muita gente diferente, vários CEOs, CFOs de empresas em vários lugares do mundo e você acaba aprendendo uma coisa nova a cada dia. E mais importante ainda, fazendo novos contatos. Então, sempre a gente está conversando com as pessoas que acabam nos dando uma ideia, falando, olha, eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo aquilo ali e tal, tem uma oportunidade aqui. A gente olha para muita coisa e a gente escolhe uma, duas no máximo. a gente não, sabe, a gente não gosta de fazer 10, 20 coisas ao mesmo tempo porque a gente não vai fazer a vigésima tão bem quanto a primeira, então, a segunda. Então, a gente tende a focar uma vez que a gente acha uma oportunidade. Então, a gente acha que esse é o caminho, a gente mede bem os riscos de retorno, então, à medida que a gente vai se interessando mais por um tema, a gente vai se aprofundando, aprofundando, até o momento que a gente, sabe, quase que vira especialista porque eu vejo no campo de urânio, por exemplo, ninguém, não tinha, vai, acho que tinham dois ou três analistas de urânio no mundo quando a gente começou a usar, a analisar. E era engraçado porque um deles, inclusive, que era considerado um dos melhores, quando a gente começou a discutir sobre underfeeding e eu perguntei para ele o que ele estava vendo no underfeeding para os próximos anos, ele perguntou se eu não estava traduzindo uma palavra do português para o inglês e me perdi ali porque ele nunca tinha ouvido falar nisso. E underfeeding é uma das coisas mais importantes para o mercado de urânio. Caramba, um dos maiores analistas do setor nunca ouviu falar em underfeeding. Eu vou ter que fazer o meu trabalho e o dele também. Então, é nisso que a gente acabou, sabe, a gente acabou se especializando muito por causa disso. Então, a gente acha uma tese de investimento e a gente vai a fundo, a gente tende a visitar várias empresas, a visitar os consumidores, os fornecedores, a tentar contratar algum consultor do setor para nos dar um panorama do setor inteiro, o que era, onde está, o que ele acha que vai acontecer. Enfim, a gente realmente mergulha naquilo para poder ter um edge sobre o mercado, senão a gente vai acabar sendo mais um participante e você acaba sofrendo com o mercado. Imagina, o mercado começa a subir, você fica eufórico, compra mais, aí o mercado cai, você começa a desesperar e vende, e você acaba sendo jogado de um lado para o outro e perdendo boas chances. Então, uma vez que você conhece bem, por exemplo, em 2020, quando teve aquele crash, a gente estava bem investido em urânio, poxa, a gente tinha uma posição em caixa, a gente aproveitou para usar praticamente o caixa inteiro para comprar mais ações de urânio, porque a gente falou, poxa, a oportunidade estava muito boa e agora tudo está 20%, 30% mais barato, a oportunidade ficou muito melhor. E se a gente não tivesse a convicção da tese, a gente provavelmente ia ter vendido tudo igual muita gente que eu conheço fez com outros investimentos. Então, é importante você conhecer bem a tese até para você ter tranquilidade no momento de investir e quando você for buscar retornos bem acima do normal, que é o que a gente quer. Acho muito interessante isso, Marcelo. Falando, me lembra muito o Douglas Casey, eu sugiro ter uma olhada depois, só porque é interessante, ele faz umas letras lindas, escreve sobre, enfim, toda a tese, ele fala, se eu fosse um homem jovem hoje em dia, eu me mudaria para a África, porque lá é a fronteira nova de potenciais desenvolvimentos e eu construí a fortuna lá. É interessante, ele tem várias coisas, ele fala que é para ser parecida com essas que tu comentou, mas voltando uma resposta anterior sua, tu comentou que essa questão da diversificação, eu adorei, eu sou uma pessoa que eu também faço esse tipo de coisa, só que eu não tenho treinamento profissional que tu tem, eu não tenho tua especialização, mas eu invisto muito em Bitcoin. E o Michael Saylor, ele falou justamente essa questão da diversificação, ele desceu a lenha nos caras que propõem diversificação de portfólio, pega o investimento tradicional nos Estados Unidos, taxa de juros lá embaixo, vai perder um monte, vai simplesmente perder dinheiro de um lado e vai botar em ações do outro lado, no mercado que já está caro, vai perder dinheiro ou andar de lado, então tipo, diversificação é um péssimo negócio. E ele defende isso aí, obviamente, ele é um Bitcoiner famoso, então ele defende investimentos em Bitcoin. Por que que vocês saíram da tese de Bitcoin? Honestamente, porque eu não entendi muito bem. Eu consigo entender essa história toda de não ter um banco central, que é a melhor coisa possível, né? Mas eu, incomodei bastante o Fernando Urrich por umas duas semanas, eu mergulhei nisso, mas é muito mais complexo do que eu do que eu poderia imaginar. Então, não era aquela coisa simples da ah, ok, não vai ter banco central, você faz a mineração ou compra Bitcoin, segura, porque é um dinheiro que é escasso, então ele tende a se valorizar e tal, e mais e mais pessoas tendem a usar. E eu gosto disso tudo, só que eu não tive o tempo necessário para focar naquilo e realmente estudar. na mesma época que a gente investiu nisso, a gente estava investindo em urânio, obviamente o urânio foi um investimento para a gente muito, muito superior ao Bitcoin em termos de porcentagem, então a gente falou, olha, vamos concentrar no que a gente sabe, porque senão a gente começa a entrar noutro aí e vai ter que dividir os recursos, não faz sentido. Vamos focar no que realmente está funcionando, porque, Paulo, honestamente, tem várias teses de investimento que são super interessantes, por exemplo, gás natural, carvão mineral, que é exatamente o oposto da energia nuclear, urânio, Bitcoin e essas outras moedas, tem, sabe, shipping, tem várias coisas, tem vários investimentos que podem ser muito interessantes e tem gente que vai ganhar com eles, não tenho a menor dúvida, mas se a gente começar a correr atrás de cada um deles, a gente vai perder o nosso foco, então a gente tem que segurar, às vezes você tem que falar, olha, eu sei que aquilo ali vai ser legal, eu sei que aquilo ali vai ser bom, deixa outra pessoa ganhar, eu não posso ganhar todas, eu vou segurar aqui, vou continuar no que está funcionando, ao invés de tentar acertar todas e vou acabar errando várias, né? Legal. excelente. E agora sobre o urânio, eu imagino que a tua tese tenha páginas e mais páginas, mas quais foram os principais pontos, assim, de tu entrar no urânio, o que ele tem de diferente, assim, qual é, por que não é usina eólica, solar e essas outras coisas da modinha, assim, por que é urânio? Claro, olha, quanto mais eu aprendo sobre energia solar e eólica, menos eu gosto delas, elas são, enfim, eu ainda brinquei num programa que eu fiz com o Urich e como você pode imaginar, eu recebi várias críticas por isso, mas eu falei que o último bom uso da energia eólica foi há 500 anos quando os portugueses usaram o Manaus para chegar no Brasil e ela foi empurrada pela energia eólica. Lembrando que ela demorou meses para chegar no Brasil e ficou parada mais ou menos um mês no meio do oceano esperando o vento bater de novo. é exatamente como é que funciona a energia eólica. sabe, é totalmente intermitente assim como a solar e consequentemente não é uma energia, além dela poluir muito mais, além da vida útil dela ser mais curta, sabe, tem todo tipo de problema com, elas precisam de uma área 300 vezes maior do que é uma usina nuclear, assim, não tem absolutamente nada legal que eu possa te falar sobre elas. A parte de todo mundo adora e a empresa bate nisso o tempo inteiro e, de novo, é uma daquelas coisas que a gente vê na, a gente vê no jornal e a gente ouve a empresa falar, mas quando você vai realmente estudar o assunto, você fala, putz, está completamente diferente do que estão falando. dentre as características que tu citaste da energia eólica, tu falou que polui muito mais, isso sim é uma coisa que não é dita na vida tradicional e em lugar nenhum, porque falar isso choca pessoas, choca demais, falar que a energia eólica polui mais do que a energia nuclear. Eu não vou falar nem para a construção, que ela precisa de muito mais materiais, muito mais concreto, muito mais aço e, consequentemente, isso já polui normalmente, nem vou mencionar o fato de que tem uma série de minerais ali extremamente poluentes que são uma atrocidade para o mundo a gente induzir e o fato de daqui a 20 anos elas vão virar sucata e você tem que jogar em algum lugar ou de você ter que devastar uma área enorme para colocar aquelas hélices ali e tudo mais e afetar o vento que vai, obviamente, sabe, passar alguns nutrientes de um lado do solo para o outro e você, consequentemente, cria um deserto do outro lado ou que você vai matar passarinhos, pássaros, não é nem passarinhos, pássaros raros e tudo isso. Na minha cidade isso acontece, na minha cidade natal, é do litoral do Rio Grande do Sul onde passam aves migratórias que atravessam a América toda. Sai daqui do hemisfério norte, vão se alimentar lá na ponta do hemisfério sul porque de ciclo de reprodução, não sei direito o que acontece e daí botaram esses cataventos lá e está no problema agora com os coitadinhos dos bichinhos que estão passando voando. Quem podia imaginar isso, né? Exato. Mas o pior de tudo e eu acho que poucas pessoas entendem o que é o grid, na verdade, o grid elétrico, mas a eletricidade que está sendo produzida agora está sendo consumida agora. Ela não vai ser consumida daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos amanhã, semana que vem, não. Então, começa a ventar, o pessoal fala assim, olha, desliga aí a usina gás, por exemplo, porque está ventando a gente tem que aproveitar essa energia eólica. Daí o gás desliga ou, na verdade, ele se reduz ao mínimo possível. Cinco minutos depois, acaba o vento. O cara, poxa, liga o gás. Mas para você ligar o gás, não é assim, eu vou ligar e chegar naquele ponto ideal. Você tem que ligar imediatamente num poder, assim, numa quantidade absurda para manter o grid estável. Eu comparo isso a um carro, imagina que você está viajando aí de São Paulo ao Rio, se você for a 70 km por hora, você vai gastar, sei lá, um tanque do seu carro. Se você for a 180, depois 30, depois 180, 30, 180, 30, você vai gastar uns três tanques. E é isso que acontece, você gastando três tanques, você vai poluir para caramba, porque agora o cara do gás, em vez de manter aquilo ali constante, ele tem que ter uns picos, ou seja, ele polui muito, muito mais. Mas quem vai falar disso? Todo mundo adora energia ólica, solar tem exatamente o mesmo problema. E a produção é terrível, os componentes da solar é terrível. É terrível, é terrível. Sabe, não tem absolutamente nada bom que eu possa falar sobre elas, a não ser as pessoas adoram, e político adora isso, então eles vão continuar fazendo esse tipo de projeto, mas honestamente não são viáveis, são caros e não entregam o prometido. O Saif Tanamus fala muito sobre isso, o economista escreveu Bitcoin Standard e escreveu Fiat Standard, ele fala justamente uma coisa que depois o cara, exatamente esses argumentos que usou Marcelo, que eu concordo, ele fala justamente sobre a necessidade de ter duas redes operando, quando tu tem solar e eólica, tu precisa ter a outra rede, a tradicional, que vai gastar carvão muitas vezes e gás para conseguir compensar quando não tem vento ou quando não tem sol, quando tem muita nuvem, então é um monte de problemas, mas daí volta aquela questão, a média das pessoas que nunca parou para estudar muito o assunto, elas não têm um entendimento muito profundo e até se dá desculpa, entre os jornalistas com um estudo de cinco minutos sobre cada tempo, mas por que as pessoas que investem ou mesmo as pessoas que têm uma profundidade maior no assunto, por que elas não têm esse pensamento crítico, não só nessa área do eólico, do solar, mas de forma geral nos investimentos? Eu não acho que tu comentou antes, falta pensamento crítico nessas pessoas? Paulo, eu não vou especular o que passa na cabeça dos outros, não, porque a chance de eu errar é 100%, E a chance de comprovar que tu errou também não vai ter como. Eu acho melhor você perguntar para as pessoas que acreditam nisso, por que elas acreditam naquilo, apesar de, se for o caso, se elas tiverem estudado alguma coisa. Não sei, a gente é bem crítico a respeito de tudo que a gente lê na mídia, sempre que a gente vê um consenso, a gente tenta fazer o outro lado para ver o que que o consenso está perdendo. Pode ser que seja uma oportunidade de investimento, que é o que a gente faz, a gente investe dinheiro, nós somos investidores, ou então mesmo até para aprender alguma coisa nova que pode nos levar a um crescimento como pessoas. Então, a gente busca muito olhar o outro lado sempre, e consenso é o que a gente vê para todo lado, então, começa o resfriado, lockdowns, todo mundo tem que tomar vacina, a vacina funciona? Não, mas você tem que tomar poxa, começa um conflito agora, Rússia e Ucrânia, poxa, a Rússia é o país mais perverso do mundo e a Ucrânia são descendentes todos de Jesus Cristo, você começa a falar assim, não, peraí, eu tenho que investigar essa situação porque não parece muito certo. Com o urânio foi algo parecido, na verdade, quem alertou, voltando aqui, tentando responder a sua pergunta mais cedo, a gente, eu estava conversando com um amigo meu de Nova York e ele falou, olha, a gente está olhando para a Kermaco agora e as ações já caíram em mais de 80% do pico que elas chegaram, e eu falei, caramba, caiu 80%, é algo que a gente tem que olhar, especialmente no bull market que a gente estava vivendo, eu lembro aí de 2018, de 2009 a 2018 absolutamente tudo subiu. Chemical é uma empresa? Chemical era na época a maior mineradora de urânio do Estado em Bolsa. E, de novo, de 2009 a 2018 absolutamente tudo subiu. ações, bonds, commodities, menos urânio, real estate, bitcoin, tudo, 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 tudo subiu. Então eu falei, caramba, como é que o negócio caiu 80% no meio de um bull market? E aí a gente começou a analisar o urânio e quanto mais a gente ia cavando, mais a gente ia gostando da tese. Primeiro, a primeira barreira que a gente encontrou foi justamente essa. Poxa, a energia nuclear está acabando, ninguém está usando a energia nuclear mais, a Alemanha está desligando e descomissionando todos os reatores, a Bélgica também, a Espanha vai descomissionar todos os reatores em 2020, então é uma energia que está completamente errada e vai acabar. Eu, inclusive, até 2018, eu não entendia porque tinha energia atômica, eu falava, poxa, energia atômica, esse negócio vai explodir, vai matar todo mundo e tal. Depois, quando eu fui estudar, eu vi que a única chance de um reator explodir é numa série da HBO. Fora isso, não dá. Mas, aquilo foi, eu falei, poxa, então tá bom, vamos ver como é que a energia nuclear está acabando no mundo. E você falou, peraí, a China está crescendo para caramba, a China está construindo aí seis reatores nucleares, a Índia também está construindo mais seis reatores nucleares, a Coreia, a Rússia, o Egito, a Turquia, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, todos esses países estão construindo reatores nucleares, que os Estados Unidos também ainda estão construindo um. Então, eu falei, caramba, quando você começa a somar os megawatt-hora, você fala assim, peraí, na verdade, essa indústria está crescendo, ela não está desaparecendo, ela está crescendo. Então, vamos ver a segunda camada disso, o que é. E a gente viu que o que aconteceu para essas empresas, especialmente as mineradoras, que é onde a gente investe, foi a tempestade perfeita. Tudo, tudo, tudo que podia dar errado, deu. E tudo começou com Fukushima, né? Depois do acidente em Fukushima, o Japão resolveu fechar todos os reatores nucleares do país. E o mundo perdeu um dos grandes compradores de urânio e ganhou um vendedor, porque o Japão tinha estoques de urânio e ele começou a vender um pouco desses estoques. Obviamente, isso não ajuda em nada o preço, né? Além do que, como eu mencionei agora há pouco, a narrativa era super, super negativa. Então, a Europa está descomissionando todos os reatores, ninguém nunca mais vai ligar, é um reator nuclear, esse negócio é um desastre e tal. Além do mais, na época, tinha um programa chamado Megatons do Megawatts, em que os Estados Unidos e a Rússia assinaram, onde a Rússia, no qual a Rússia estava, vai, sucateando, sucateando não é a palavra exata, mas ela estava desabilitando, ela estava desabilitando as ogivas nucleares, fazendo um downblender daquele urânio e vendendo para os Estados Unidos. Então, durante o período, mais de 15 mil toneladas de low and rich de urânio foram vendidos na Rússia pelos Estados Unidos. Então, foi bom para a Rússia porque ela ganhou um dinheirinho, foi bom para os Estados Unidos porque eles evitaram que uma quantidade enorme de urânio altamente enriquecido caísse nas mãos de uma organização terrorista, de um Estado maluco, só foi ruim para as mineradoras. Além do que, na época, tinham quase 600 empresas prospectando e minerando urânio. Urânio é um negócio de nicho, então, você ter 500 e tantas empresas no setor é um número muito, muito grande. Além do que, nos anos anteriores, várias empresas estavam com medo, várias utilities estavam com medo de faltar urânio e urânio é extremamente barato na comparação total, tá? Então, elas começaram a estocar, então, elas tinham um estoque muito grande de urânio. Por fim, o Casetomprom também, a Casetomprom, que é hoje a maior mineradora de urânio do mundo, ela começou a fazer um rampato da produção dela, ela era menos de 10% do mercado mundial, hoje ela é cerca de 40%. Então, à medida que o urânio ia cair de preço, elas iam minerando mais para manter aquele dinheiro entrando. É aquela mentalidade russa, de, poxa, produção, 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 não se preocupa com o lucro. E, se vocês quiserem entrar mais num detalhe também, tinha a parte do underfeeding que estava aumentando. Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem um episódio do TAPA sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da CETI, a nova parceira do TAPA. Exatamente. Essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida dos seus sonhos. Eles têm diversas opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso, e mais um pouco, vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do TAPA e daí o TAPA ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do TAPA. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre. Entre em contato com a CETI. Explica o que é Underfeeding, sim. O urânio é encontrado em alguns isótopos diferentes na natureza. Os mais comuns são o 235 e o 238, tá? O 238 é cerca de... Eu estou arredondando bastante os números para não entrar no detalhe do detalhe, mas... Ninguém vai abrir uma empresa de urânio aqui que está nos ouvindo, então... Ótimo. E se abrir, eu recomendo que estude bastante antes. E no Brasil também não pode abrir, por sinal, hein? Tá. Vamos lá. O urânio 238, obviamente, ele é estável e o 235 é instável. E o 235, o que a gente quer? Porque você pode bombardear o núcleo, ele explode e gera aquela energia toda. E na natureza, o 238 é 99,3% e o urânio 235 é 0,7%. Então, quando a gente fala, olha, tem que enriquecer o urânio. Enriquecer o urânio nada mais é que aumentar o conteúdo do urânio 235 na mistura de 0,7% para 3, 4, 5%, dependendo do que o reator for precisar. E se você quiser fazer uma bomba atômica, aí você vai enriquecer a 90, 90 e poucos por cento, tá? Estou anotando aqui, estou anotando. Vai cair esse podcast. Você está de sozinho, Júlio. Tem que ligar que a NSA está de olho. Mas, enfim, o que acontece? Da maneira como o urânio é enriquecido hoje é através de centrífugas que giram aí a velocidades altas, a alta pressão e vão selecionando o urânio, vão aumentando o conteúdo do urânio 235 à medida que ele vai passando. E essas centrífugas não podem parar, porque a hora que elas param, você não sabe onde que aqueles pratos internos vão parar e você pode estragar todos e são equipamentos caríssimos. A gente está falando em bilhões de dólares, tá? O Irã tentou retomar uma enriquecedora há alguns anos e teve um problemão. Então, não é algo que você pode parar. Então, antes de você parar, você começa a fazer outras coisas, como fazer o underfeeding. O que é o underfeeding? Se você tem tempo de sobra, como agora, voltando em 2011, 2012, essas enriquecedoras tinham, porque, de repente, o Japão não ia precisar mais, o Japão tinha um programa nuclear muito grande, a Alemanha, a Bélgica, a Espanha já tinham anunciado que iam desligar os reatores. Então, eles tinham um tempo bastante tempo para poder enriquecer esse urânio. Então, o que eles faziam? Eles faziam o famoso underfeeding. Eles alimentavam menos a centrífuga, daí o nome underfeeding, e aquela centrífuga girava por mais tempo, produzindo, no final, o mesmo volume de urânio enriquecido, do 2, 3, 5. A analogia que eu faço para as pessoas entenderem é com suco de laranja. Então, imagina que o minerador é o produtor de laranja, o enriquecedor é o cara que vai espremer a laranja, e a Utility é a pessoa que vai beber aquele copo de suco de laranja. Utility é o usado. Exatamente. Então, imagina o seguinte, o enriquecedor recebe quatro laranjas, eles espremen as quatro, entregam um copo de suco de laranja para a Utility. De repente, esse enriquecedor agora tem bastante tempo para espremer essas laranjas. Tem dez minutos para fazer um copo de suco de laranja. O que ele vai fazer? Ele vai pegar três laranjas, espremer bastante até a casca, e com essas três laranjas ele vai produzir um copo de suco de laranja e vai entregar para a usina, para a Utility. E aquela uma laranja que ele não usou é dele. E ele vai no mercado e vende aquela laranja. E até 2000 e até o ano passado o underfeeding era um negócio gigantesco. Esse ano ele está começando, ele vem diminuindo ano a ano. A gente tinha programado para ele ser eliminado completamente em 25, 26. Mas provavelmente com a situação da Rússia ele vai ser eliminado muito antes. Mas o grande problema desse underfeeding é que ele quase que cria uma mina de urânio do nada. E para o cara que tem uma laranja ali a mais que não custou quase nada para ele, ele pode simplesmente ir no mercado e vender pelo preço que for. Porque o dinheiro que entrar é dele numa boa. Então foi a tempestade perfeita para as mineradoras. Todas sofreram. a gente estava começando a analisar o mercado do outro lado. Porque as pessoas eu acho que elas têm esse recency bias e o que elas viam no passado elas projetavam para o futuro. E com o urânio nada podia ter sido mais longe da realidade. Então as pessoas falam poxa, Fukushima acabou com os reatores no Japão. E aí quando você vai realmente investigar não, peraí, o Japão já voltou com o programa nuclear dele. Inclusive eles querem chegar em 2030 com pelo menos 20% da energia sendo produzida sendo energia atômica. Só para ficar para entender Fukushima que foi o acidente nuclear do Japão foi em 2011? Foi. 2011, tá. E vocês começaram a analisar a tese do investimento do urânio em 2019? 18. 18, tá, perfeito. De novo, a narrativa tinha mudado da água para o vinho. Então você tinha Willow Musk, Bill Gates, Warren Buffett e uma série de pessoas falando bem da energia atômica e querendo investir no setor. E inclusive você começa a olhar para quem estava falando e eu tive na Espanha conversando com o comprador de urânio em 2019 e vários deles estavam assim, olha, a gente tinha planilhado aqui para encerrar todos os reatores nucleares em 2020. Eles ganharam extensões agora para 2030, alguns para 2035, outros para 2027. então a gente tem, vai, talvez mais 15 anos de consumo de urânio que não estavam nos planos de ninguém, nem nos nossos quando a gente mapeou o setor, tá? Eu tive na França também, a França deu extensão a 34 reatores por mais 10 anos, além do que o Macron há pouco tempo aí anunciou que vai construir até 14 reatores. Então todo mundo achava que a França ia reduzir, na verdade, a França vai aumentar. e esse programa está acontecendo em várias partes do mundo, o México está dando extensões, o Reino Unido, os Estados Unidos, Rússia, enfim, o mundo inteiro. Além do que, o programa Megatons do Megawatts acabou, ele acabou em 2013 e eu duvido que a gente vá ver alguma coisa parecida, vai ver alguma coisa parecida com isso. Um, porque a Rússia já desmantelou a maior parte do arsenal atômico que eles queriam, e dois, porque não tem ambiente político para fazer um negócio desse de novo. A Rússia entregando urânio para os Estados Unidos a preço nenhum ela vai fazer isso. Lembra que o urânio é o low-embridge de urânio, não é o urânio das bombas. Ele pegava aquele urânio das bombas, fazia um downblend e entregava para os Estados Unidos. Ninguém é louco de entregar é como você ter um ladrão em casa e o cara fala putz, acabaram as balas do meu revólver. Você fala, ah, eu tenho uma aqui, toma. Você pode entregar a pólvora. Você fala, tá bom, vai, vai. Esse urânio que você negocia, que você se posicionou, você se posicionou no produto ou você se posicionou em empresas que operam no produto? Nos dois. No início, a gente se posicionou bastante em empresas, 100% em empresas. Agora, a gente está começando a comprar um pouco do produto porque ele está ficando, sabe, está interessante. A gente olha que a maior parte das empresas está projetando um preço de urânio acima do que o preço está hoje. Então, a gente acha que faz sentido trocar um pouquinho as empresas pelo urânio físico. Mas, enfim, na época, como eu mencionei, tinha mais de 500 empresas no setor. Hoje, tem sérias, devem ter umas 15, mas hoje deve ter umas 60 empresas no setor para prospectar de minerar no urânio. Eu já falei isso em outros podcasts, eu vou falar de novo. A maior parte do setor é picareta, mas tem umas 15 lá que a gente gosta, acompanha, a gente acha que tem algum potencial. Além do que, os estoques que antes estavam aumentando e já estavam grandes, agora estão diminuindo e estão perto das mínimas. Para você montar um reator nuclear, você vai gastar bilhões de dólares, 6, 8, 10 bilhões de dólares. E o custo do urânio é uma fração disso. Você não vai deixar de operar uma máquina de 6 bilhões porque faltou 20 milhões de dólares de urânio. Então, essas empresas gastam mais com o advogado do que com o urânio em si. Só que sem urânio, elas não conseguem produzir a energia que já foi contratada e a multa que elas vão tomar são múltiplos do valor de urânio que elas têm que comprar. Então, a gente acha que não faz sentido o que a gente está vendo hoje. Além do que, a Casetomprom foi listada, ela é listada em Astana, em Londres, e ela decidiu focar no lucro, não em produção. Consequentemente, a gente está vendo, ela reduziu a produção dela em 20%, a produção estimada, que é o máximo que eles podem fazer de acordo com as leis do país, e várias outras empresas tomaram as mesmas medidas. Então, a Paladin suspendeu a produção, a Chemical suspendeu a produção da maior mina, que foi, inclusive, o que nos empurrou para começar a estudar esse assunto no final. E, por fim, a parte de Underfeeding está diminuindo assustadoramente, já tem gente falando em Overfeeding, que seria, agora, os enriquecedores têm tão pouco tempo nas mãos, que, voltando à analogia das laranjas, ele tem que pegar só aquele suco fácil. Então, não só ele vai pegar essas quatro laranjas, mas ele vai voltar no mercado, comprar mais uma ou duas, e vai só tirar aquele suco fácil, porque ele precisa produzir um suco de laranja muito rápido. Então, tudo que a gente viu que derrubou o preço das mineradoras de urânio naquela época, está empurrando o preço das mineradoras agora de uma maneira absurda. De novo, quando a gente olhou, a gente mapeou todas as minas de urânio do mundo, nosso trabalho ficou tão bacana que vários bancos de investimento, inclusive, usaram o nosso trabalho, e em 2020, a gente contratou a McKenzie para fazer o mesmo trabalho que a gente fez, para a gente ver que, olha, isso aqui, a gente não está sofrendo de bias nenhum para fazer esse tipo de investimento. A McKenzie, a gente não passou dados nenhum para eles, e eles chegaram à mesma conclusão que a gente, o preço do urânio tem que subir astronomicamente daqui para dar incentivo às mineradoras. Tanto que, de lá para cá, o preço do urânio já quase que, vai, já triplicou praticamente, e, sabe, nenhuma empresa anunciou, tirando a Kemetal no início desse ano, que por razões da empresa mesmo, anunciou a volta de McCarthy River, nenhuma outra empresa colocou nenhuma mina e nenhum projeto Greenfield, a gente está vendo, sendo tocada, sabe, entrando em operação agora. O que é um projeto Greenfield? É um projeto que está, sabe, é só o projeto mesmo, então o pessoal tem que entrar lá, tem que fazer as escavações, tem que fazer a prospecção, desenhar a mina, pedir as aprovações, alvarás e tudo mais, para começar a desenvolver aquele projeto. Quanto tempo leva para colocar uma mina nova de urânio em operação? Boa pergunta, Paulo. Aqui na Austrália, Estados Unidos e Canadá, você pode jogar aí uns 10 anos num projeto desse. na África, vai quatro anos, talvez, e na Europa, a gente está vendo os projetos todos serem cancelados, na Groenlândia, eles foram cancelados, a gente já esperava isso, mas foram cancelados há pouco tempo, deve ter aí uns nove meses ou algo assim, Suécia é a mesma coisa, então, Espanha, um projeto grande, um projeto bacana, eu estive visitando o projeto, o projeto é fantástico, a gente nunca investiu na empresa porque a gente sabia que não ia decolar, mas o projeto é fantástico. Então, você tem uma, imagina, a gente está projetando uma falta de urânio para meados dessa década, então, você já tem que estar posicionado agora porque é uma, sabe, uma falta de urânio vai ser, se a pessoa está vendo uma falta de urânio no meio da década, ela já está muito atrasada para começar a construir a Nina hoje, tá? Interessante, a minha dúvida era essa, assim, para quem está chegando tarde na festa, vocês começaram aí em 2018, não sei quando é que foi aquela sua entrevista com o Urich, e eu mesmo já tinha, achei interessante, vou estudar mais a fundo, não comprei. E agora, agora o jogo já andou, já tem menos cadeiras disponíveis, até onde vai, tu acha, esse mercado, esse bull market? Até a gente pediu isso, dá uma classificação do que é um bull market, por favor. Vai. é quase que impossível falar isso, Paulo, eu não tenho a menor ideia de até onde vai, no último bull market de urânio, o preço do urânio estava em 8 dólares, a Libra, ele foi para 12 dólares, e a gente escreveu isso até numa das cartas, essas cartas, essa carta especialmente não está no nosso website, é uma carta especial para os nossos cotistas do Fundo Internacional, mas a gente mostrou uma pesquisa da UXC, UXC é uma, é a maior consultoria do setor de urânio e energia nuclear do mundo, a gente subscreve a vários dos serviços delas, dela, desculpa, e ela fez uma pesquisa na época, quanto que você acha que vai ter o preço do urânio daqui a três anos? E a maioria esmagadora achava que ia estar na faixa dos 15 dólares, a Libra. três anos depois o preço do urânio estava 140 dólares a Libra, então eles erraram só por um zero, foi assim, um desastre, então quem sabe, eu não tenho a menor ideia, deixa eu reformular a pergunta, eu continuo vendo uma demanda muito maior do que a oferta, só para vocês terem uma ideia, hoje é consumido cerca de 190 milhões de Libras de Urânio por ano em reatores nucleares no mundo inteiro, e são produzidos cerca de 130 milhões, esse ano vai ser produzido cerca de 135 milhões de Libras de Urânio diretamente, uma outra parte vem de estoques, secondary supply, e tudo mais, mas essa conta não fecha, não tem como fechar, até o dia em que a produção for bem perto do consumo, o preço do urânio vai poder subir, então, até onde que vai, eu não tenho a menor ideia, de novo, o preço do urânio é irrisório para esse pessoal, irrisório, é cerca de 3% do custo total de operar um reator nuclear, então, ele pode dobrar e dobrar de novo, que não tem, sabe, obviamente, ninguém vai ficar feliz com isso, mas, de novo, olhando pelo outro lado, a multa que os operadores do reator nuclear vão tomar por não ter urânio e não conseguir produzir energia, é múltiplos do preço que eles vão pagar pelo urânio, por isso que o urânio pode sair aí de 10 dólares, 8, 10, 12 dólares e ir para 140, a 140, qual que é a diferença? Isso aí vai subir cerca de 3% na conta do consumidor final, né, nossa, que, então, sabe, não, é irrisório a conta final, por isso que a gente acha que a commodity tinha tudo para subir e por isso que ela continuou subindo, a mesma coisa, você não pode falar do ouro, por exemplo, porque o ouro começou a subir, eu sou fã do ouro, eu acho que todo mundo deve ter um pouquinho de ouro, de preferência físico, né, mas o ouro começa a subir, 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 aí a Rússia, Turquia, Índia, China param de comprar, poxa, ele volta a cair, as pessoas não entendem, as pessoas falam, poxa, mas o governo continua imprimindo dinheiro, a taxa de juros está muito barata, por que o ouro não sobe? Olha, porque bateu um preço que o consumidor final não quer pagar mais, enquanto eles não voltarem, a gente não vai ver o preço subir, já o urânio não tem esse problema, o preço pode subir, subir muito, e eles vão continuar comprando, então a gente acha que tem um potencial grande ainda para a energia nuclear, à medida que o mundo for descobrindo que a energia nuclear é uma energia extremamente limpa, segura e confiável, mais e mais pessoas vão estar investindo em energia nuclear, mais e mais países vão estar investindo em energia nuclear, e consequentemente a gente vai ter um déficit ainda maior. Só para vocês terem uma ideia, a China tinha anunciado em março do ano passado no plano quinquenal deles, que eles queriam construir de seis a oito reatores por ano até 2030, e no final do ano passado desse horário, não, a gente mudou isso, agora a gente quer construir 150 reatores nucleares até 2035. Só para vocês terem uma ideia, a China nos próximos 15 anos vai construir mais reatores nucleares do que o mundo inteiro construiu nos últimos 30. É um crescimento absurdo. Índia também está construindo, Rússia, Coreia, sabe, o mundo inteiro, até o Brasil está construindo o Angola 3, e tem um projeto para mais três reatores nucleares aí, podendo chegar a seis. Mas é uma energia que muita gente achou que estava acabando e que ela está bombando no mundo inteiro. Deixa eu reformular a minha pergunta, então, que é o segredo do cofre de vocês. Como é que tu calcula onde é que tu sai? Como é que tu decide? Quando é que tu sai da posição? É ótima pergunta, e na verdade a gente monitora muito a produção e consumo. É o que a gente mais faz. E a gente, de novo, Paulo, eu acho que o preço vai continuar subindo até o momento que ele dê incentivo para as mineradoras voltarem à produção. Enquanto as mineradoras, primeiro a gente acha que obviamente todos os projetos brownfields que já existiam e estão parados por algum minuto vão voltar, mas até o momento em que os projetos greenfields vão começar, vão ser iniciados, a gente acha que tem um espaço gigantesco para esse mercado continuar subindo. Sobre esses últimos anos que fomos bombardeados, não só quem está no mercado, mas todo mundo. Todo mundo tem uma opinião contrária à energia nuclear sem saber porquê. Todo mundo sabe que isso é ruim porque é ruim, porque os Simpsons mostraram que é ruim. Tem alguma coisa dizendo que o negócio é ruim. E a Alemanha caiu muito nesse papinho e outros países de começar a tirar os seus investimentos na área. Essa guerra agora pelo jeito mostrou que não é bem assim o negócio, não é muito legal você ficar na mão de termoelétrica abastecida por o teu país do lado, o teu vizinho que não é muito legal. Mudando este cenário drasticamente nesses últimos meses, porque estamos em abril de 2022, quem está nos ouvindo daqui a 30 anos, estamos em abril de 2022, acabou de acontecer a guerra da Ucrânia há dois meses, então estamos no meio do trubilhão ainda. Júlio, sim, ela serve para mostrar que é bom ter uma diversificação, não é bom concentrar em tudo, mas a Alemanha está numa situação horrorosa porque ela importa gás da Rússia e ela importa energia da França. Adivinha qual a energia que ela importa da França? De novo, é o caso de político, político é o mesmo em todo lugar do mundo. Ele dá uma sensação e fala, vamos desligar todos os reatores nucleares. Por falar nisso, as pessoas falam, nossa, a Alemanha vai desligar os reatores nucleares dela. A Alemanha tem três reatores nucleares funcionando hoje, os três vão ser desligados no final desse ano. É o tamanho do Brasil, é como se o Brasil falasse, eu vou desligar os reatores nucleares. Ninguém nem vai saber que isso aconteceu, é muito pouco, mas a imprensa fala, uau, a Alemanha e tal. E a Alemanha, na minha opinião, ela desligou os reatores nucleares, obviamente, depois de Fukushima e depois a gente pode até falar de Fukushima se vocês quiserem, que eu acho que é a maior razão pela qual a gente deveria ter reator nuclear. Mas a Alemanha passou por um processo muito diferente dos outros países. A Alemanha foi dividida ali em dois, a União Soviética colocou uma série de ogivas nucleares mirando para um lado, os Estados Unidos uma série de ogivas mirando para o outro. Então tem uma associação muito grande entre energia nuclear e bomba nuclear na Alemanha. São coisas completamente diferentes, mas associação muito forte. E se houvesse uma, se a Guerra Fria continuasse e tivesse realmente uma guerra, a Alemanha ia ser o primeiro país a ser obliterado do mundo. Ela ia desaparecer. Imagina, essa bomba atômica para todo lado ali não é um cenário que você ia querer estar, não. Mas, enfim, hoje os alemães consomem bastante carbão mineral e vão continuar consumindo carbão mineral pelos próximos anos, o que vai diminuir a vida dos alemães por vários problemas respiratórios, poluição, etc. Mas, enfim, hoje, e na verdade tem duas semanas que saiu essa pesquisa, a maior parte dos alemães hoje é favorável aos reatores nucleares. Porque eles estão, a nova geração está vendo a importância dos reatores nucleares e da energia limpa que eles representam e abundante. Então, a gente está vendo mais e mais pessoas entrarem nesse campo e, consequentemente, energia nuclear ganhando novos adeptos no mundo inteiro. sem entrar no mérito do se o ESG é bom ou não, se é justo ou não, se é um negócio, se é um fair play ou não, mas o pessoal do ESG já vê a energia nuclear como algo ESG? Bastante. E essa é uma das coisas que ajudou pra caramba a rentabilidade das ações nos últimos meses, especialmente no ano passado, porque o mundo começou a descobrir que é uma energia realmente limpa e, se você quer decarbonizar o mundo, não adianta você ter um carro elétrico se depois você carregar a bateria usando a eletricidade aqui na Austrália que é produzida com carvão mineral. Na verdade, você vai poluir muito mais. É melhor você ter um carro a diesel. E eu não estou falando isso pra exagerar, não. Estou falando, tecnicamente, é melhor você ter um carro a diesel. Mas, enfim, todo mundo acha bacana, acha que ter um carro elétrico você não vai poluir e tudo mais. Mas, sabe, se você tem uma matriz energética limpa e um carro elétrico pode ser uma boa. E, de novo, carro elétrico é outra discussão grande que tem muitos prós, mas eu acho que tem muito mais contra. Mas, enfim, é uma discussão que a gente pode ter em outro dia, em outro podcast. Mas, o meu ponto é que as pessoas estão descobrindo a importância da energia nuclear pra decarbonizar o mundo. A energia nuclear é extremamente boa pro meio ambiente, que é o environment, é muito boa pro social, porque os empregos que ela gera são empregos de alta qualidade. Aquele cara que vai carregar um saco de carvão e jogar ali dentro da fornalha é um engenheiro atômico, é um engenheiro nuclear, na verdade, que, sabe, tem anos de formação, tem uma experiência muito grande e, sabe, é uma pessoa muito bem treinada. E na parte de governança corporativa, que nada mais é do que ter mais disclosure, você não... Poxa, eu não consigo imaginar um setor que seja mais vistoriado do que o setor de energia nuclear. Então, eles abrem todo tipo de informação e, consequentemente, na parte de governança corporativa, é nota 10. Então, no setor ISG, eu acho que não tem igual, tá? Eu queria entrar na questão do ciclo de mercado do urânio, porque se você vai olhar o gráfico lá, o pessoal do país, você pode botar no show notes, o gráfico do urânio, ele tem uns picos, assim, elevadíssimos, depois ele cai. Isso me parece muito o ciclo de commodities, embora bem acentuado no caso deles, que é commodity, aquele... tem o stock to flow no Bitcoin, que não é do Bitcoin, tem no ouro e tal, no mercado de commodities tem, mas o... a explicação que eu vi do Saif e do Namus também, é basicamente que todas as commodities, quando sobe demais o preço delas, elas são muito facilmente repostas, né? Então, embora leve alguns, vários anos para uma mineradora de, sei lá, de urânio ou de ouro entrar em funcionamento, no longo prazo os preços dos estoques devem cair. O ciclo do urânio, ele me parece muito mais relacionado a uma decisão política, que nem o caso do Partido Comunista Chinês, que tu comentou, que é um... que decide uma política energética para o país inteiro e faz um planejamento de vamos ter energia para um crescimento de tanto. O Brasil não tem isso, né? O Brasil sempre tem o risco de crescer e faltar energia, mas é uma decisão política, né? Vamos investir mais ou não. O mercado de urânio, portanto, da Comod, ele está relacionado, ele faz parte do ciclo de mercado normal ou ele está descolado? Eu acho que ele está bem descolado, tá, Paulo? E a gente pode ver isso, que eu até mencionei antes que de 2009 a 2018 absolutamente tudo subiu, menos urânio. E aí em 2018, por um acaso, o Fed começou a subir a taxa de juros, começou a correr de papo, que ia estar no piloto automático, etc. E aí tudo desmoronou, absolutamente tudo, menos urânio, o urânio subiu 30%. Aí no final de 2018, o Fed obviamente jogou a toalha, né? e falou que não ia subir a taxa de juros mais, etc. E aí tudo disparou, menos urânio, que caiu em 2019. Em 2020, a gente viu que até durante a crise, no auge aí de março, várias, até o ouro caiu, mas o preço do urânio não, o preço do urânio manteve-se estável e começou a subir, na verdade, no auge da crise. Então, e não parou desde então. Então, a gente acha que ele é completamente descolado dos mercados, é um ativo fantástico até para quem gosta de investir, quer uma diversificação e quer um ativo descorrelacionado ao mercado, eu acho que funciona perfeitamente o urânio, tá? Júlio, desculpa, eu ia falar, Júlio, tu quer fazer outras perguntas que a gente tem que falar um pouco dos riscos aí, dos problemas do urânio, Exato, eu ia fazer o urânio. Eu ia falar exatamente disso, agora, a gente só está falando bem do negócio, mas vamos ir para algum dos mitos, então, porque a gente tem, a gente é bombardeado por um monte de informação aí que eu nunca fui atrás, nunca me debrucei no assunto, então não sei se é verdade, mas uma das coisas ruins que eu me lembro falarem muito do urânio e da energia nuclear é o lixo, porque não tem o que fazer com o negócio depois, tem gente que já mandou, já teve a super ideia de mandar um foguete para o sol, para mandar o lixo lá para o sol, o que se faz com esse lixo? Ele é um grande problema? Ótima pergunta, estou feliz que você fez. Na verdade, o nome lixo nuclear é errado, isso começou com vários ambientalistas na época que queriam acabar com essa parte de urânio, porque energia nuclear é a melhor, é a mais perfeita forma de energia já inventada até hoje e para quem é malthusiano isso é um problema grande, porque significa energia mais abundante e mais barata e consequentemente poucas pessoas vão querer isso, malthusiano nenhum vai querer isso. Então eles começaram com esse papo de lixo atômico, na verdade não é lixo atômico, é combustível usado, esse combustível usado tem dois fins, um ele pode ser posto em dry cascades ou piscinas, ele continua no mesmo lugar onde ele foi produzido na maior parte dos casos, então ele fica ali na usina atômica onde ele foi produzido, ele não faz mal a ninguém, nunca teve nenhum incidente com o lixo, com o resíduo nuclear zero, e em vários países como França, Rússia e Japão, eles inclusive fazem a reciclagem, porque grande parte daquele lixo é urânio reutilizado, eles podem reenriquecer aquele urânio, para voltar a fazer, para entrar de novo no ciclo do combustível nuclear e ser produzido de novo, então essa parte do lixo atômico é conversa mole para bem dormir, tá? Mas e Fukushima, porque para quem não conhece foi o caso daquele que deu, como é que se chama, deu o tsunami, o tsunami, não, foi o maremoto barra tsunami, com o terremoto que deu origem ao tsunami, na verdade, eu falo com todas as pessoas, Fukushima é a maior razão pela qual a gente deveria investir em energia atômica, cerca de 20 mil pessoas no Japão, bom, primeiro, Fukushima só entrou no radar por causa do, por causa do acidente atômico, né, não, ninguém nunca tinha ouvido falar em Fukushima, mas cerca de 20 mil pessoas morreram por causa do tsunami, cerca de 2 mil pessoas morreram na evacuação da cidade, zero, zero pessoas até hoje, naquela época até hoje, tiveram um arranhão por causa do desastre atômico, mas o... Mas eu me lembro, eu me lembro de ler, eu me lembro de ler jornal os caras falando dos heróis que foram para dentro da usina, desligar ela e que o cara sabia que ia morrer com a radiação, eu me lembro, eu me lembro ter lido isso. Sim, eu me lembro os idosos se prontificando para ir, porque como eles tinham uma expectativa de vida baixa, um idoso, daí tu ia lá para pegar os pets que ficaram para trás e ir na casa das pessoas. Pois é, até hoje, até hoje, isso não se concretizou não, tá, a gente ainda tem... Os velhos morreram de velho. Estou sentado aqui, porque eu não quero ficar em pé, porque eu vou cansar muito, mas, olha, de novo, a história do que fala, e o que é na verdade. E é por isso que a gente tem que ir a fundo nas... Tudo que a gente faz, a gente tem que ir a fundo, porque senão, sabe, a gente é jogado de um lado para o outro e acaba, em vez de aproveitar uma chance boa de investimento, a gente acaba com medo de uma coisa que não existe. Tá, mas a cidade está ocupada já? Ou ela ficou deserta? Normal, qual que é o problema? Tipo Chernobyl, lá ninguém pode ir. O mesmo, a gente tem que Chernobyl, inclusive, tinha reator funcionando em Chernobyl até o ano passado, eu acho, e gente morando lá, sabia. Eu fiz um podcast há cerca de três anos com a doutora Jerry Thomas, ele está ainda, ele está na página da L2 Capital, eu sugiro que quem esteja interessado no assunto falar, e ela fez a tese, ela falou, olha, eu era de esquerda, como todo mundo de esquerda, eu era contra os setores nucleares, e quando eu fui fazer minha tese de doutorado, eu fui para Chernobyl, para ver o desastre que estava lá e para escrever contra, e voltei apaixonada, voltei falando bem de energia nuclear, e hoje eu viajo o mundo falando sobre a energia nuclear e da importância dela. E ela falou, olha, os números que falam é absurdo, eles falam, olha, 10 mil pessoas morreram, 15 mil pessoas morreram, na verdade morreram diretamente umas cento e poucas pessoas pelo incêndio que teve e que morreram queimadas e pelo excesso de radiação que teve realmente no local. E ela falou, olha, uma grande parte da população de crianças foram afetadas e elas, em algum ponto da vida delas, elas podem desenvolver câncer da tireoide, que é a forma, que é o câncer mais fácil de ser tratado, ele mata cerca de 1% das pessoas que tem num período aí de 60 anos, ou seja, nem dá para ser atribuído a Chernobyl, mas vão continuar atribuindo a Chernobyl. Ele falou, olha, e o mais engraçado é que o tratamento é radiação, o tratamento contra o câncer é radiação, então, na verdade, Chernobyl é outra dessas historinhas que contam para a gente, de novo, eu não vou me delongar aqui, a gente já está falando há mais de uma hora, mas para quem tem interesse em ir mais no assunto, dá uma olhadinha na página da L2 Capital, na parte podcast, e vai ver a doutora Jerry Thomas, e ela fala muito bem sobre isso. Toda morte causada é um problema, claro, não estou tentando minimizar isso não, mas se você vê os desastres ambientais causados por petroleiras, que todo dia tem um vazamento, não passa uma semana que não tem pelo menos um vazamento no mar, que é um absurdo, mas o número de mortes causadas por eles é milhares, milhares de vezes maior do que todos os acidentes atômicos da história. minas de carvão, então, são mais de 50 mil por ano, 50 mil pessoas que morrem por ano. Então, a energia nuclear, ela tem esse estigma todo, e ela é de longe a mais segura. Energia eólica mata muito mais, energia solar mata muito mais, hidrelétricas matam uma tonelada. Quando eu falo que é a energia mais segura, eu estou falando isso com dados, de acordo com o IEA dos Estados Unidos, e tem uma série de estudos feitos sobre eles, nenhum, nenhum deles põe energia atômica como um problema para a humanidade, nenhum. É de longe a mais segura. Mas, desculpa, para a sua pergunta, vamos lá. Não, mas, perfeito, até tu comentou nesse comentário sobre a energia de carvão, eu vou botar no show notes um vídeo que foi recomendado pelo Arthur Weiler ali no grupo de patrões, que é como eu mudei a minha cabeça sobre energia nuclear do Michael Schellenberger, que é o cara... Schellenberger. Schellenberger. Que fez, escreveu esse livro que eu não li ainda para quem está no YouTube e está vendo, Apocalypse Never. Eu já li, nem que não. Eu quero ler esse livro. Então, ele fala, é um TED Talk lá. Eu acho que o Michael Schellenberger está sendo o candidato a governador da Califórnia agora. Sério? Eu não sabia. Que doideira. Mas, então, ele tem um vídeo que ele explica justamente esses pontos que você estava comentando. A gente vai agora para as perguntas de patrões, que são quem é apoiador que paga um valor a mais. Marcelo, eles podem fazer perguntas para os nossos convidados. Perguntas de patrões, quem é nosso patrão, paga mais de 20 pila por mês. Pode fazer pergunta para os nossos convidados. Só 20 pila, pessoal, para poder fazer uma pergunta para o Marcelo. É nada. Pergunta do R. Cavallini. Os críticos de urânio dizem que é ou será possível extrair diretamente do mar, aumentando a oferta muito acima da demanda. Qual é o seu conhecimento e opinião a respeito? Claro, ótima pergunta. Muita gente já fala sobre isso. Urânio, primeira coisa, urânio não é raro. Urânio é um dos elementos mais comuns da Terra. Tem no mar, tem em todo lugar. O Brasil, inclusive, tem reservas enormes de urânio. o que está errado é o preço. Enquanto o preço de urânio não dê incentivo para os mineradores produzirem, ninguém vai produzir. Se o preço do urânio for para 500 dólares, vai ter uma enxurrada. Você vai ter... Você vai... Eu vou cavar um buraco aqui em casa e vou tirar... Vou ver o que tem de urânio aqui porque, de repente, tudo vai valer a pena. Até a água do mar. Mas, enquanto o preço do urânio estiver baixo, não tem a menor chance. É uma tecnologia nova, é uma tecnologia mais cara. E, sabe, ela... A gente já fala sobre ela... Muita gente já fala sobre ela há muitos anos. Enfim, tem várias minas que têm muito mais fácil acesso que vão ser desenvolvidas antes do pessoal ir para a água do mar. Principalmente, quem fala sobre a água do mar são os chineses porque eles querem manter o preço baixo porque a China não tem muitas reservas de urânio e ela precisa comprar bastante. Então, vira e mexe, ela fala sobre isso, fala sobre reatores de tório ou algumas coisas malucas assim. Mas a gente não vê isso acontecendo no futuro próximo, não, tá? Boa. Tem a pergunta do Coruja aqui. Por que os governos e opinião pública sempre são contra usinas nucleares? Tu tens uma tese para essa resposta? De novo, eu ia achar porque é uma mistura de ignorância com o pessoal malthusiano, né? Ou seja, o pessoal não quer que a população cresça, quer que as coisas fiquem mais caras como a gente está vendo hoje acontecer e, sabe, isso acaba afetando a imagem. Eles começam a bater em qualquer coisa relacionada à energia nuclear ou que possa ter energia abundante e um preço mais baixo porque se todo mundo tiver um custo de vida muito mais baixo e, consequentemente, todo mundo ficar mais rico, a situação de quem é malthusiano vai ser pior porque todo mundo vai consumir mais, vai ter um padrão de vida melhor e, consequentemente, vai ter menos recursos para a elite do mundo, né? Mas, assim, sem entrar muito em teoria de conspiração, baseado só em informações disponíveis, existe interesse de grandes empresas ou de grandes conglomerados, sei lá, para fazer propaganda antinuclear, né? Existe incentivo a usar, né? Tem, olha, se você pegar as seis maiores, a BP, Shell, S, a Texaco, etc., total, elas gastam bilhões de dólares, bilhões em propaganda contra a energia nuclear e a favor de energia solar e energia eólica. Bilhões. Por quê? Porque se você for instalar energia eólica e solar, você vai precisar de um backup. O backup é gás. Então, poxa, eles sabem que você vai precisar de um backup. Então, eles querem que você invista naquilo, falam que a energia é limpa, mas por trás eles estão vendendo o gás, que é a parte que mais cresce dessas empresas. Então, obviamente, elas são contra a energia nuclear, porque vai tirar o mercado delas. E energia nuclear não é um negócio muito barato para você investir, não. Ela é extremamente cara para você investir, mas ela é muito barata para você manter. Ao contrário do gás. O gás é que você vai gastar, sei lá, um terço do valor que você gastaria para montar uma usina atômica, porém, enquanto você gasta sei lá, 40 milhões de dólares por ano para comprar o combustível para uma atômica, você vai gastar um bi de dólares ou mais para gastar, para comprar combustível para uma similar a gás. então, é um investimento que se paga com o tempo. E se você imaginar que o tempo dos políticos é em média quatro anos, você vai ver que ninguém vai querer investir em energia nuclear. Ele começa a investir hoje e ele não sabe se daqui a seis anos quando ficar pronto ele vai estar lá para poder cortar a fita e anunciar tudo que ele fez. E pode ser a oposição, o que ninguém vai querer fazer. Já uma indústria de sindicato vai ter uma massa de mão de obra para dar voto para ele porque é uma indústria com pouca mão de obra. Exatamente. Então, tem um incentivo perverso nesse sentido. Por isso que a gente vê que os países que mais investem em energia nuclear são ou países que estão bem, que conhecem bem como Suíça, Finlândia, o Reino Unido ou países nos quais o governo sabe que ele vai estar lá daqui a quatro anos, que a China, a Rússia, etc. Sim. Mais uma vez, em quase 200 episódios, mais uma vez, chegamos na mesma conclusão que nós já chegamos várias vezes, que esquerdista é nada mais nada menos alguém que faz uma pauta de um ricaço que ele diz ser contra. Mas ele só está aí fazendo pauta de um ricaço. Pergunta do Friam Capstan, comentário antes dele. Gostei muito do podcast que você fazia, acho que mais fundos de investimento deveriam apresentar e discutir os temas relevantes para suas teses para o público geral. Parabéns. E a pergunta dele, Marcelo, é a pesquisa da fusão a frio avançou nos últimos dez anos, como a indústria prometeu? Esse substituto apresenta um risco presente para a tese do Irânio ou ainda está longe de se materializar? Em primeiro lugar, obrigado pelo comentário, eu fico feliz. Na verdade, quando a gente começou isso, porque a gente começou o podcast foi para tentar educar as pessoas a respeito de Irânio, porque a gente falava que a gente estava investindo em Irânio e todo mundo ficava desesperado, pô, vocês vão fazer uma bomba atômica, vai explodir, vai ser horrível e tal. A gente falava, não, 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 é para gerar energia e tal. Então, a gente começou um podcast mais para educar as pessoas. Então, poxa, eu fiquei super feliz que você tenha gostado, muito obrigado. Com relação à fusão, eu acho que a gente ainda está há alguns anos de ver alguma coisa real nesse setor. A gente está torcendo para que venha, vai ser revolucionário, vai ser excelente para o mundo inteiro, mas eu acho que a gente ainda está há alguns anos de chegar lá. Nós estamos interessados na tese de investimento. Então, a gente acha que bem antes de chegar à fusão, a gente já vai ter liquidado a nossa posição e partido para a outra. Só para explicar para o pessoal, fusão é um procedimento que ainda está na teoria, ainda não foi aplicado em nenhum momento do mundo ainda. Correto. Hoje, o que é feito é fissão. É isso, não é? Correto. Tá, ok. Então, tá, só para explicar, é um procedimento que está na teoria que existe aí que pode mudar o mercado. Eu tenho uma dúvida. A tua tese de investimento, que tu está investindo na commodities também e não só nas empresas. Essa commodity pode cair na mão de uma corrida armamentista, por exemplo, nuclear? Porque pode ocorrer agora, o mundo ficando tenso, todo mundo começar a construir bomba atômica, aumentar seus estoques. Impacta para ti? Que está no... Pode, pode, pode. Pode começar uma corrida armamentista, sim, mas não é base do nosso plano, não. A gente não está investindo no urânico... O problema é outro daí, né? Se vier, vai ser, obviamente, ruim para o mundo inteiro, mas vai ser bom para o urânio. Eu dei até uma palestra em 2019, 2018, na verdade, na maior conferência de urânio do mundo que aconteceu aqui na Austrália, por sinal. E na época, ainda brinquei. Eu falei exatamente isso. Eu falei, olha, ainda pode começar uma guerra em algum lugar e ter uma corrida para o urânio. Não está nos nossos planos, não, mas se começar, obviamente, vai ser excelente. Como a gente viu que está sendo, né? O pressão do urânio, desde que começou esse conflito com a Ucrânia e a Rússia, já disparou. Falando justamente sobre a Rússia, tem uma outra pergunta do R. Cavallini aqui, que eu acho que é estudioso mais da tese do urânio, mais do que a gente. Ele fez uma pergunta que eu adorei, que é, usinas nucleares podem se tornar um risco doméstico durante guerras como a que está ocorrendo na Ucrânia? A resposta direta é sim, se alguém mandar um míssil ali. é provável? Não. Imagina a situação Rússia e Ucrânia. Se a Rússia mandar um míssil ali na usina nuclear, poxa, a Rússia é vizinha da Ucrânia, ela acha que ela não vai sofrer? Ela vai sofrer tanto quanto a Ucrânia. Então, é como eu colocar a minha mão na frente e apontar para o seu pé e dar um tiro. Poxa, eu vou acertar a minha mão e o seu pé. Qual que é a vantagem disso? Tanto que no dia, teve uma sexta-feira que um dos ministros lá da Ucrânia, desculpa falar, mas um completo idiota, bom, está numa guerra também, ele está falando o que vale a pena falar. Ele falou, olha, os russos estão atirando nos reatores nucleares e aí o preço das ações jurantes vai cair até 30% no dia. A gente aproveitou e encheu a mão. Eles fecharam com uma queda muito menor, mas enfim, se você atirar num reator nuclear, a mesma coisa se você ficar mandando pedrinha na Lua, falar, pô, eu vou derrubar a Lua, vou mandar umas pedras lá para derrubar. É praticamente impossível. Esses reatores são feitos para suportar a queda de um jumbo, sabe, de um 747. Se você ficar atirando nele, você vai perder seu tempo. E outra coisa, eles não estavam atirando no reator, eles estavam atirando na parte da administração. Então, é possível, é, mas não é nada inteligente, ninguém ia fazer isso, especialmente a Rússia, que tem um programa nuclear extremamente forte e cuja empresa, a Rosatom, é gigantesca e tem projetos de construção de reatores nucleares no mundo inteiro. Ninguém ia, sabe, confiar neles para fazer uma coisa dessas. Patrões ficaram ouriçados com a sua vinda que mandaram muitas perguntas boas. Marcelo, tive conhecimento na Tese de Urano em 2019, diversos fatos ocorreram desde então. Acredita em qual estágio a mesma se encontra? Como enxerga o M&A das Mining Junior? É a pergunta do Douglas Souza. Tá bom, Douglas, obrigado. M&A das Mining vai ocorrer de alguma forma, a gente está prestando atenção nisso. Boa pergunta, não sei, eu diria que a gente deve, se você colocar um revólver na minha cabeça se eu tiver que responder, eu ia dizer que está na metade, mas é difícil saber disso, né? De novo, imagina, a gente volta para 2006 e o preço do urânio está lá no chão e de repente ele vai para 40 dólares, você fala, poxa, onde que a gente está? Ele fala, poxa, a gente está bem perto do final, né? e de 40 ele foi para 140. Então, de novo, a gente está prestando atenção no consumo, na produção, isso é o que mais interessa para a gente hoje, enquanto o preço não dá incentivo para as mineradoras voltarem a produzir em quantidade suficiente para suportar isso, a gente acha que uma alta nos preços é mais do que esperada, viu? Excelente, muito obrigado por responder aos nossos patrões, voltando a uma pergunta que eu fiz lá no início para ti agora para engatilhar, depois que a gente passou por todo o urânio, dentro dessa margem de conhecimento que você está sempre posicionado, já tem outras coisas nas tuas listas, tu não vai me responder o que, mas tu já está olhando outras coisas além, porque tu te debruçou demais nisso, pelo que eu li sobre a tua tese, tu visitou mineradora, tu visitou um monte de coisa para conhecer bem, tu já está te debruçando em outras teses ou ainda tu está? Já, já, tem uma que a gente está, a gente em 2020 a gente começou a estudar o carvão mineral, quando a gente estava quase terminando, as ações já tinham subido mais de 100%, então a gente falou não vale mais a pena, de novo, a gente acha que a melhor maneira de eliminar o risco é comprar barato, sempre tem um risco que você não, você não, sabe, você nem imaginava que poderia acontecer e ele acaba acontecendo, então se você compra barato, na nossa opinião, você elimina a maior parte dos riscos, então como o carvão mineral tinha subido bastante, a gente acabou abandonando essa, mas tem uma nova tese de investimento que a gente está a nossa finalmente e eu não vou falar agora enquanto a gente vai obviamente fechar o assunto, mas a gente está olhando para algo também muito, muito interessante, tá? Boa, muito bom. E olha, tudo que a gente olha, a gente não olha em nada para ganhar 10%, 20%, 30%, 40%, a gente olha algo para realmente mudar a nossa situação, como foi a Petrobras em 2016, como foi o urânio agora, então a gente quer um ganho que realmente justifique a gente parar tudo que está fazendo e focar naquilo. Bem, Marcelo, para encerrar, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para quem ficou interessado onde é que eles podem investir, eu vi que na BTG tem um dos fundos de vocês, mas para os brasileiros, tem gente no exterior aí, brasileiros que nos ouvem também que foram para o exterior, onde é que eles podem conhecer os produtos de vocês e qualquer canal, enfim, para tu divulgar o que tu queira divulgar para a gente ir para o exterior. Claro, eu era bem atuante no Tweezer, eu acabei diminuindo bastante minha participação lá, mas pode tentar entrar em contato comigo lá ou mandar um e-mail para a nossa área comercial, comercial arroba l2capital.com.br e no nosso website tem informações sobre todos os nossos produtos, a gente tem três, tem uma ICP, tem um fundo internacional e tem o fundo aí no Brasil que está no BTG e está também em várias outras plataformas e, poxa, estamos aí à disposição. Excelente! Tem uma dica de livro? Eu tenho várias dicas de livro, mas... Escolha mais uma breada. Eu leio bastante, mas para quem está no mercado financeiro, eu acho que um dos livros mais fantásticos que tem é o The Most Important Thing do Howard Marks. É um livro muito, muito bacana. Eu acho que... Eu já recomendei esse livro várias vezes, eu vou continuar recomendando. Sabe, é super, super bacana. Outro interessante é do Seth Plummer. é o Seth Plummer. Eu gosto de ler tudo que ele escreve, de vez em quando, até presta atenção nas coisas que ele fala em entrevistas ou palestras. E para quem está interessado no assunto de energia, eu iria recomendar o livro que se chama Shorting the Grid da Meredith Sangui. Então, vai. Você pediu um, está aí três recomendações. Maravilha. Gostei do título desse último. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, adorei o papo. E é isso, até a próxima. Eu que agradeço o convite. Paulo, Julio, um prazer grande falar com vocês, um grande abraço. Um abraço. Foi um baita papo, valeu, cara. Tchau. 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 Tchau.